A Julia Castro tem 9 anos e vou explicar como que funciona o jogo da queimada e as regras. Primeiro, duas pessoas tiram para o ímpar para ver quem que escolhe o time primeiro. Aí vão escolhendo as pessoas. Eu quero, cadê o Francisco? João! Bruno, Bruno, Bruno! Até os times já estiverem separados. Depois, tipo, aí escolhe uma pessoa de cada time para ficar na barra. Escolhe qual barra que vai começar do time. O time que queimar mais, que não sobrar nenhuma pessoa no outro time, ganha. Então agora vamos jogar queimada. Tudo tem seu tempo, rapaz. Mas na hora você faz. Tudo tem seu tempo, rapaz. Mas na hora você faz. E aí E aí E aí E aí E aí